Sejam todos bem-vindos a mais um podcast. No município de Cristino Castro, região sul do estado, uma caixa d'água da Agespisa apresenta vazamentos em praticamente toda a sua extensão. Isso compromete a qualidade do abastecimento, coloca em risco a vida dos moradores e, claro, se constitui crime ambiental da maior gravidade, frente ao desperdício continuado. O governo do estado sabe do problema há vários meses e não toma nenhuma providência. Prefere fazer campanha ilegal para o secretário de fazenda, como se estivesse tudo bem, obrigado. Na cidade de União, 56 quilômetros de Teresina, uma infiltração nas paredes da estação de tratamento de esgoto estaria lançando dejetos diretamente nas águas do Riacho Raiz, afluente do Parnaíba. O pescador Lauro Araújo denunciou que vários peixes já foram encontrados mortos dentro do riacho, que é usado como fonte de alimentação pela população local. As autoridades municipais encaminharam pedido de providências ao governo do estado. Nenhuma medida foi adotada até o momento. Mais um escândalo para a série do maior colecionador de escândalos da história política piauiense. E mais um fantasma no Palácio de Karnak. O vereador Vitor Hugo Saunders Martins, do MDB, foi nomeado para cargo em comissão no governo do estado. Ele vai receber cerca de R$ 10 mil por mês para ficar em picos, mas é como se estivesse trabalhando na Secretaria de Governo do Estado em Teresina, no Palácio do Governo. Sua nomeação abre vaga para o suplente Evandro Paturi, também do MDB. E aí E aí E aí E aí Obrigado.